E quais são as regras do jogo? Será que você sabe? Bom, elas vivem mudando. Eu me refiro às questões de moral e ética, às questões relativas ao que é certo e ao que é errado. Nós vivemos num mundo em constante mudança e percebemos com facilidade que certas coisas que ontem eram escandalosas, hoje já se tornaram mais que naturais, eu diria até banais. Aquilo que ontem era proibido terminantemente, hoje já não é apenas autorizado, mas obrigatório. As coisas nesta nossa realidade instável e em constante mudança funcionam deste jeito. Isso pode nos gerar alguma desorientação, mas há um elemento na realidade, um elemento estruturante que permanece o mesmo de eternidade a eternidade e não muda. Estou falando dos preceitos divinos. Diz o Salmo 111, versos 7 e 8, que eles são fiéis e estáveis para todo o sempre. Portanto, nesta realidade em constante mudança, podemos nos agarrar aos preceitos de Deus que alicerçam a realidade e nele encontraremos segurança para estruturarmos as nossas próprias vidas.